Gon perdeu os seus poderes e muitos se perguntam se ele voltará a cena para a grande história dos caçadores Sua jornada era apenas encontrar seu pai e assim ele o fez não deixando nada mais a ser feito após isso Nada que o fizesse tentar despertar seu poder novamente Sua história chegou ao fim, ou talvez não Uma coisa ficou em aberto e o anime de Hunter x Hunter tem um grande problema que talvez muitos fãs não sabem Mas ele não fez uma ponte muito importante de ligação entre Gon e um personagem enigmático O que pode nos levar a crer que tivemos um vislumbre do verdadeiro vilão final da série de Hunter x Hunter No mangá esse monstro acabou prenunciado como tendo sim um encontro com Gon em algum futuro não tão distante Seu nome é Jairo, uma formiga quimera, mas que ao mesmo tempo antes disso já havia abandonado sua humanidade E essa é a história dele Quer saber quem é o possível vilão final de Hunter x Hunter? O monstro que prenunciou o retorno de Gon para essa história? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, o Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão Espero que todos estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo o vídeo de Jairo Um dos personagens que me pediram muito, muito mesmo Porque é um personagem facilmente esquecível para grande parte dos fãs Principalmente para quem só assistiu o anime O anime não fez uma ponte muito importante de ligação entre Jairo e Gon E possivelmente ele deve retornar quem sabe como sendo o vilão da série Eu vou trazer aqui a história dele para vocês relembrarem Posteriormente entramos em outros vídeos de ligações e possibilidades Do que esse personagem pode vir a fazer e se tornar o grande vilão final da série Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo Se você é novo no canal aproveita para escrever Ative o sininho para receber notificações de vídeos como esse E agora sim você vai saber toda a história de Jairo O vilão final de Hunter x Hunter Desde o dia em que ele nasceu até os seus 12 anos de idade Jairo cresceu em uma comunidade muito pobre Antes mesmo de ensinarem qualquer palavra para ele O ensinaram a empilhar tijolos e a fazer concreto Isto tudo sem receber nenhum tipo de pagamento Quando o trabalho por fim acabava e Jairo retornava ao seu quarto comunitário Encontrava o seu pai se embebedando com uma bebida barata Jairo apenas se sentava em cima do seu velho colchonete Quase nunca conversava com seu pai Sua cama era feita de madeira e estava tão deteriorada Que poderia se quebrar a qualquer momento O menor movimento causava um ranger de madeira Um barulho que o seu pai odiava E uma vez ele apanhou para valer por conta desse barulho Jairo aprendeu a dormir sem se mexer na noite fria Para as noites que precisava ir ao banheiro e não conseguia se segurar Ele guardava uma velha garrafa de bebida vazia logo ao seu lado Não incomode as pessoas Esse foi o único ensinamento que o seu muito silencioso pai lhe passou E Jairo repetia ele como sendo um mantra Apesar de todos os obstáculos que Jairo enfrentou em sua dura infância Ele sempre se lembrava desse ensinamento Para Jairo, alguém que nunca ganhou um único presente ou mesmo um brinquedo em toda sua vida Essa mensagem era o seu tesouro Não incomode as pessoas No mundo pequeno dessa criança Seu pai era basicamente o seu Deus Não importava o quanto seu pai era duro com ele Ou o quanto deixava de conversar Jairo o respeitava e acreditava que seu pai ligava para ele E existem duas razões óbvias para que Jairo tivesse tanta fé nisso Quando Jairo tinha apenas 5 anos Uma febre muito alta o acometeu e ele quase morreu Seu pai cuidou dele a noite inteira E ficava trocando a toalha de sua cabeça Até a febre vir abaixar A outra razão foi a de seu pai nunca pedir para ele sair de casa Estas duas coisas mantinham o jovem Jairo secretamente orgulhoso Do seu muito silencioso pai Porém um dia um jovem mais velho que Jairo começou a importunar o garoto Dizendo que a razão de pai de Jairo não chutar daquele local É porque Jairo era nada mais do que uma árvore de dinheiro para o seu velho E bem no seu âmbago Jairo havia confinado essa possibilidade de ser real Mas ele se descontrolou com seu doloroso segredo sendo dito em voz alta Enfurecido e tendo seu orgulho completamente destruído Jairo se jogou em cima do delinquente Que não o perdoou por essa afronta Após espancá-lo até quase a morte O delinquente ainda não estava satisfeito E com o pé bem na cara de Jairo Suas palavras finais foram tão cruéis Quanto a cuspida que vem em seguida O delinquente gritou que quando Jairo estava doente A verdade era outra Quem na verdade cuidou dele foi seu velho vizinho Seu pai apenas se sentou na cozinha em meio a mais uma de suas bebedeiras E o delinquente continuou com aquelas palavras tão duras Quanto os seus golpes Dizendo que o velho vizinho e o pai de Jairo Brigaram naquela noite com o velho Perguntando ao pai de Jairo O que ele faria se o seu filho viesse a morrer Nada Eu não estou nem aí Disse o pai de Jairo Enquanto via essas palavras Jairo viu algo que não podia acreditar Seu pai o viu ali sendo completamente espancado E não mostrou qualquer empatia com o seu filho Ele simplesmente continuou andando Jairo ali naquele momento Entendeu tudo em uma breve epifania O universo não se interessava por ele Para seu pai Não importava se Jairo vivia ou se ele morria Se ele estava vivo Seu pai ganhava um pouco mais de dinheiro Se ele morresse O quarto estaria um pouco menos lotado E não teríamos barulho a noite Não incomode as pessoas Seu mantra nada mais era do que para o próprio bem do seu pai Pessoas são como seu pai Pessoas significam humanos Não incomode os humanos Eu nunca fui humano Um pouco depois O garoto pegou o martelo E abriu o crânio do seu pai Roubou todo o dinheiro que havia ali E deixou a comunidade Nove anos após esse fato Jairo construiu a NGL E nove anos após isso Virou uma nação Ele se tornou um líder E hoje Jairo descartou Completamente a sua humanidade O desejo de Jairo Para espalhar o mal pelo mundo Vender drogas era apenas um meio de iniciar isso Mas no meio do seu caminho As formigas quimera apareceram Ele e seus homens acabaram sendo devorados pela rainha quimera E renasceram como soldados Jairo é uma pessoa que cresceu no inferno e quebrou completamente Não apenas ele se tornou o próprio diabo e subiu ao topo do inferno Governando com punhos de ferro sua nação e formando um cartel de drogas Mas no entanto ele acabou se tornando uma formiga quimera E aqui entra todo o brilho desse personagem Devido a sua grande ambição Ele conseguiu resistir a rainha e se libertou de suas ordens Ele foi a única formiga a conseguir esse feito Jairo partiu e foi reconstruir novamente algo do zero Ele perdeu sua humanidade e agora é uma formiga Ele realmente agora é um monstro O Elf e Calgo era subordinado de Jairo quando eles eram humanos E acabaram percebendo que Jairo era o seu rei durante suas vidas anteriores Logo após a queda da rainha e de Meruem Ambos podem fazer o que quiserem Devido àquele fim do controle mental que era exercido sobre todas as formigas O Elf ainda acredita que Jairo está vivo e está determinado até mesmo a encontrá-lo Assim após todos os eventos o Elf em parte para a cidade Meteoro Onde segundo o Elf provavelmente eles vão encontrar Jairo Enquanto ele tenta restabelecer uma nova nação Antes da sua morte Jairo era o rei da NGL Bem como o chefão do mundo subterrâneo O que significa que sua autoridade se estendia a ambos os lados da lei Portanto é seguro assumir que ele era de fato o homem mais poderoso de todo o país Sua inteligência e as suas habilidades eram notáveis Ele conseguiu criar um reino com sucesso em apenas 18 anos Começando um pouco mais com uma criança Orph Com uma quantidade insignificante de dinheiro Depois de renascer como uma formiga quimera A sua força mental e o seu ódio insaciável pela humanidade Permitiram que ele conseguisse manter a sua verdadeira personalidade Até mesmo as suas memórias O que impediu aí a rainha quimera de controlá-lo Possivelmente é um gênio no uso do Enem Mesmo sem saber disso O mais interessante é uma pequena passagem Um pequeno trecho que existe no mangá Enquanto Gon e Kirua treinavam para o ataque das formigas quimera Jairo deixava o local E passou pela mesma cidade em que os jovens se encontravam em seu treinamento Suas últimas cenas se encerram com o narrador dizendo o seguinte Que Gon e Jairo não se conheceram E Jairo deixou a cidade desaparecendo em seguida Se isso foi vantajoso para ambos ou não Ficará sem resposta até que eventualmente ambos venham a se encontrar Então temos um prenúncio desse encontro Isso aconteceu, se isso vai ocorrer na cidade meteoro Ou quem sabe no continente negro Infelizmente ainda não sabemos Mas Jairo quer dizimar toda a humanidade Mas se em seu caminho já sabemos que teremos Gon É um prenúncio do seu retorno Só de pensar que Jairo manteve sua própria força de vontade A sua consciência e fugiu da rainha assim que nasceu Mostra como sua vontade é extremamente poderosa Sem mencionar a extrema devoção que o Elfim tinha por ele Definitivamente Jairo já devia ser um gênio De nem antes mesmo de renascer como uma formiga quimera E isto agora vai ser muito acentuado Seu mantra de não incomode as pessoas Posteriormente foi mudado para não incomode os humanos É a fonte da sua fúria Ele odeia a humanidade e vai fazer de tudo Para de fato incomodar a humanidade O universo nunca ligou para Jairo E agora é Jairo que não se importa com o universo Então é isso galera Recomendo que mesmo quem só assistiu o anime Dê um confere pelo menos no capítulo 203 Que é quando apresenta o Jairo E mostra esse pequeno detalhe Uma possível ligação de Gon e ele no futuro O Togashi já disse que após o continente negro Teríamos mais alguns arcos Não sei em que ano ele vai fazer isso Mas tudo indica que Jairo deve retornar E aí sim teremos um confronto Quem sabe sendo o vilão final de toda a trama Se ele se estabeleceu na cidade meteoro Isto pode ocorrer simultaneamente com o continente negro Já que grande parte dos poderosos Estão indo para o continente dentro do barco baleia É o momento correto dele começar isso Sobrando para Gon aí voltar à tona Despertar seu poder E recontar uma nova história dos caçadores É isso, espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixe um like Compartilha com seus amigos Chame eles aqui para o canal Espero que vocês tenham se divertido Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui Tchau 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 Tchau